E aí galera, beleza? E volta a mais um vídeo de série de fazenda americana no Farm USA 2 Galera, hoje eu estou aqui no Farm USA, era pra ser Farm Simulator 18 Mas lá eu ainda tenho que esperar a cultura crescer e eu não estou com vontade E aqui como eu vou ter que comprar umas coisas, então eu preferi vir aqui Vamos lá né, pra loja Eu tive que vir vender que o preço da soja estava oscilando muito E agora, abre com o preço da soja, está em alta Consegui vender quando ele estava em alta Agora eu estou fazendo um plantio de trigo, porque parece que o trigo não vai cair né Parece que o preço do trigo não vai abaixar, então eu estou falando do trigo mesmo Vamos fazer a curva aqui né Fazer a curva aqui de bem de boa Esse caminhar muito bom aqui rapaz Vamos lá, fazer a curva Eu sempre bato nesses filhos quando eu vou fazer uma curva muito fechada Então eu prefiro fazer essa curva maior do que bater no filhos Vamos ver se conseguiu passar por aqui Acho que conseguiu de boa, eu acho Eu passei de boa Tá, vamos então ir pra loja Porque eu tenho que comprar um pulverizador novo Porque eu tive que vender o meu pra pagar as dívidas Então vamos lá de boa e já vai deixando seu like Quem é rapaz por estar ajudando o canal É porque O YouTube está muito bugado Esse YouTube está muito bugado Colocou opções novas Ainda não testei essas opções novas Que ele colocou Em breve vou testar Vamos ver o que vai acontecer Pode dar merda Pode não dar merda Mas vamos ver né Vamos ver o que vai acontecer A comissão vai de volta Vamos aqui Sobe a ladeira Vamos lá caminhão Esse caminhão eu comprei ele pretão Pra ficar mais bonitão Rapaz Talvez eu desbloqueie o outro caminhão Não sei ainda se eu vou desbloquear Porque caminhão Esse daqui já é massa O outro eu não gosto tanto assim Parece ser um Peter Builds mais novo Eu gosto daqueles mais antigos É mais massa Tá, vamos lá A loja parece que está longe ainda Essa viagem está demorando Vamos lá Daqui a pouco vou mostrar pra vocês Uma coisa que Eu comprei Em off Que está me ajudando muito Finalizou o trabalho Daqui a pouco vou ter que ir lá Ajeitar as falhas dele Mas vamos primeiro lá na loja Comprar O nosso pulverizador da John Deere E a da John Deere que eu comprei já Que foi uma colheitadeira nova Eu comprei a maior colheitadeira do jogo E galera Uma coisa legal aqui Comprado com o Farmer Simulator É que eu posso Engatar As plataformas diferentes Em diferentes máquinas Então fica legal Aquela máquina pequena que eu tenho Eu posso engatar a maior plataforma do jogo Isso é legal Não fica tão legal na máquina Porque né Fica meio estranho Mas que é legal É legal No Farmer Simulator 18 Poderia ter essa opção Porque a gente poderia comprar Uma plataforma maior do jogo E ficar com a máquina menorzinha Opa Olhei pro lado Olha só Quase que caí no barranco ali Como ele não está carregado Nas ladeiras Ele não está ponhando tanta velocidade Está 27 km por hora 29 30 Na verdade é milhas por hora Deve estar a 60 km Mais ou menos Vai chegar a 40 será? Olha lá 38 Não Chegou só a 39 Não conseguiu chegar a 40 Curva fechada aqui Rapaz É perigosa Tá A loja Acho que ali na frente Próxima curva Já é a loja Eu vendi meu quadriciclo Não sei por que Que eu vendi meu quadriciclo Senão eu já estaria ali na loja Eu teria comprado E não teria perdido Tanto tempo E aí na descrição Galera Tá o nosso clã do Clash Royale Pra gente poder jogar junto Mas não me diga junto Então tá aí na descrição E galera Amanhã Amanhã Eu acho que vai ter vídeo amanhã Amanhã sabadão Eu acho que vai ter um vídeo No sábado Rapaz Depois de tanto tempo Sem vídeo no sábado Vamos ter um vídeo Não sabe Comenta E qual série Que você quer No sábado Que eu vou estar trazendo Opa Freia 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 Esse cabelo Até que é bom De freia Chega que ele fosse mais ruim Parou aqui Vamos ver aqui na loja Entra aqui Vamos pegar Aqui ó Vamos pegar esse ou esse Indiferente Será? Não Eu vou ficar com o mesmo Que eu tava Porque esse daqui É só pra sacar o cálho Então Vamos comprar aqui o equipamento Boa Um detalhe pra Pra casa Porque eu não vou ficar andando Porque senão demora muito Aqui Pronto E galera Uma coisa legal É que ele vai diminuindo o preço Do Do equipamento Acho que ele tá 31 mil Conforme ele vai trabalhando Vai descendo Deixa eu pegar aqui o outro Olha lá Olha o preço ali embaixo Ali ó Vai diminuindo o preço Uma coisa muito legal Quanto mais ele trabalha Mais o preço diminui Então deixa eu dar Drive Aqui ó Qualquer um Tá na plantadeira Caminhão Um outro trator Que eu comprei Galera Deixa eu mostrar pra vocês Beleza Olha aqui a máquina Colheitadeira Maior do jogo Rapaz Muito legal Essa máquina Que ajudou Muito na colheita A gente terminou Muito rápido Essa colheita Só por causa Dessa máquina Aqui ó Essa John Deer Zona Parece uma John Deer Uma 75 75 Alguma coisa Parece Não sei É o certo Vamos ver aqui No pulverizador Vamos encher ele Vamos mandar ele pro campo Já porque Precisamos passar Veneno lá Aqui Ué Por que não quer encher Da rei Vamos ajeitar bem ele Aqui ó Ué Por que que não quer Abastecer Ah Abastecer lá atrás Né O pulverizador É aqui atrás É mais para trás Aqui ó Pronto Não abasteceu ainda Pronto Agora abasteceu Vamos lá Agora rampa o campo Agora pra gente Poder Passar um pouquinho De veneno Vamos lá Acelera aí Filhão Mostra a câmera De fora Tem essa câmera Vem aqui no trator Tem essa daqui Que é muito massa Agora tá ajeitada Essa câmera Dá pra nós ir Nessa câmera Pulverizando Vamos lá Para o campo Teria que ser mais rápido Esse coisinho Ele é rápido Mas teria que ser mais Pra auxiliar Mais ainda Vamos abrindo Já com ele Movimento Não é o correto Fazer isso Mas vamos lá Bateu na árvore Mas como a árvore Não tem físico Não estragou Então vamos que vamos Liga ele aqui Já Já está passando Veneno Vamos lá A plantadeira está ali Vamos então Começar A nossa pulverização Aqui no campo Vou deixar o funcionário De passar calcário Agora aqui né Vai ser Tatozão Tem 70% De pô Tá baixado Aqui já Tá baixado Ou não Não consigo ver Tá baixado Mas eu tenho que colocar Na lença Ele não vai plantar Volta aqui de ré Vamos ajeitar Essas falhas Que ficou Pronto Agora vai Vamos ver Agora vai plantar Agora Ué Ah está plantando Tá Vou cambiar de fora Uma diversificada Vamos mudar aqui a cama Pra ficar um pouquinho diferente Né Tempica minha na interna Também não né Vamos lá Esse Fordzinho Que está desde o começo Da série Já vendemos muitos tratores Já compramos muitos tratores E ele continua aqui Esse Ford daqui É um guerreiro Rapaz Vai questionar Vamos virar aqui Senão o cara vai bater Em nós Tá Vamos virar aqui E vamos ajeitar as falhas Pra esse lado Quase bati ali Mas vamos indo aqui De boas Vamos virar Opa Sempre esqueço Que esse jogo é o contrário Pra virar as câmeras Tá Aqui já foi Vamos agora bem no canto Aqui pra tirar Essa falha aqui Vamos lá Ae Boa Agora a gente vai tirar Essa falha Zitia Eu não sei se pra vocês É umas travadas Às vezes pra mim Não dá travada Pra mim tá de boa Mas pra galera A galera fala que dá umas travada Pode ser o gravador Tô achando O problema do YouTube O YouTube tá mais bugado Não sei o que Bem provável que seja no YouTube Tá Vamos lá Continuar Nosso trabalho Aqui né Mas então galera Eu vou finalizar Esse vídeo por aqui Já né Tá na hora de finalizar E galera Se gostou do vídeo Já sabe Deixa o like E a gente se vê No próximo episódio Ou próxima série Não sei ainda Eu não sei Mas é isso Daí galera Falou Fui Fui